Fala aí família Top Nugas, sejam bem-vindos a mais um vídeo e um vídeo muito importante. Você que assistiu o vídeo no dia 26 que eu comentei sobre a explosão que feriu o casal lá no Rio de Janeiro, a explosão de GNV, eu gostaria agora de trazer novos fatos, esclarecer aí uns pontos importantes sobre essa explosão e o que levou a esse caso, a ter essa explosão no mercado. Às vezes as pessoas falam, não vou colocar GNV porque é uma bomba ou porque isso ou porque aquilo, eu vejo vários tipos de comentários, mas eu posso dizer seguramente desde quando eu comecei a trabalhar com gás, o GNV é muito seguro quando você toma os devidos cuidados e quando você leva seu carro numa empresa séria. Todo negócio tem sempre as pessoas de bem que fazem as coisas certas, corretas, que tem um nome pra zelar, como vai ter os picaretas do mercado, os lábios suínos, então você tem que tomar muito cuidado aonde você leva seu carro pra que você e sua família não sejam prejudicados ou que aconteça algo muito pior, como foi esse caso. Dia 26 eu gravei esse vídeo aqui e ontem eu resolvi não gravar o vídeo justamente em memória aí do seu Mário, que era o proprietário do veículo que veio a falecer. Então eu fiz uma nota lá no nosso Instagram e também aqui no canal do YouTube de luto por conta dessa situação. Lamentavelmente essa pessoa veio a óbito porque o impacto foi muito grande, né? Infelizmente ali a pessoa atrás do carro no momento que tem que... As normas de segurança dizem que ele tem que se afastar na hora que está abastecendo. Então ali há uma certa negligência até do posto de faltar uma orientação. Me perdoem, não estou julgando ninguém, mas a gente sabe que tem muito posto que às vezes abastece até com as pessoas dentro do carro. Então tem que ter responsabilidades, tem que ter orientação e falta isso no Brasil em especial no Rio de Janeiro, mais ainda que sempre que eu vou lá eu vejo algumas barbaridades. Mas galera, eu não estou aqui para falar isso, eu estou apenas para dizer o seguinte que eu sinto muito meus sinceros sentimentos para a família aí por essa perda lamentável que aconteceu, mas eu vim trazer para vocês aqui uma nova situação, novas informações sobre esse caso. Galera, é o seguinte, recebi aqui uma comunicação da FENIV, a Federação Nacional de Inspeção Veicular. Então isso veio muito rápido, eu fiquei muito feliz, porque geralmente quando tem um acidente demora para a gente ter o retorno da perícia e tudo mais, mas nesse caso aqui a FENIV se posicionou a Federação Nacional de Inspeção Veicular dizendo o seguinte, que o carro, esse veículo, ele estava documentado sim, inclusive passou pela inspeção em 2021, né? Só que galera, tem um fato novo aqui para vocês entenderem o tamanho do problema. O que que aconteceu? Olha só, ó, foram até o local do acidente, mostrou que o cilindro presente no carro envolvido no acidente, não é o mesmo que havia sido inspecionado em 2021. O que que a gente deduz nesse caso, tá? Pela experiência que a gente tem. Ou o cilindro venceu, a pessoa foi lá, em vez de fazer a inspeção do cilindro dele, ele pegou e comprou um outro cilindro, ou alguém vendeu um outro cilindro na base de troca do dele, né, que daí ele ia fazer a inspeção de 2022 com outro cilindro, e aí é o problema, porque no Rio de Janeiro você tem que tomar muito cuidado aonde você leva o seu carro. Eu sou sincero em dizer, eu conheço muitos bons profissionais no Rio de Janeiro, posso citar pelo menos três aqui de antemão, que eu tenho mais intimidade, que é o Márcio da Peninha, lá da Peninha Alto Gás de Piedade, conheço o Douglas, lá de Volta Redonda, conheço a Rita, lá da Baixada Fluminense, né, e tem outros também, mas pelo menos os três eu posso citar que são pessoas extremamente sérias, e que se você levar seu carro, ou tanto para instalar, ou para fazer um reteste do cilindro, vai ser muito bem feito, e essas pessoas não vão colocar o deles na reta, porque são pessoas sérias, e quando a gente fala de pessoas sérias, é porque são competentes, e não são pessoas que ficam comprando cilindros, usados no ferro velho, roubados, e aí você tem que tomar cuidado, que é esse o grande problema, olha só, o levantamento preliminar realizado por especialista em inspeção, que foram até a legal, mostrou que o cilindro presente do carro, não é o mesmo, então o cilindro foi trocado, e aí galera, aí que entra o problema, tá, agora aqui ó, conforme apontaram as análises preliminares, o cilindro que estourou teria sido retirado de um veículo que havia sido roubado em 2016, olha só, o cilindro foi roubado de um outro veículo, como pode ser observado na foto anexa, é provável que o cilindro tenha passado por incêndio, então se um cilindro foi passado por incêndio, é um cilindro que já deveria ter sido descartado, e aí galera, infelizmente tem pessoas maldosas que em prol do seu lucro vão lá, pintam cilindros e passam, aí por isso que a família agora tem que ter o resultado da perícia, e se esse for o caso, correr atrás de quem usou de má fé, né, não tô querendo julgar ninguém, mas aqui nós precisamos buscar os responsáveis, e eu quero avisar vocês, pra vocês tomarem cuidado, aonde vocês não ficam atrás de preço, cilindrinho barato, tá cheio de grupo vendendo cilindro usado, os cilindros enferrujados, tem gente que passa na minha cidade, galera, há muitos anos, eu conheço inclusive, que sai rapando todos os ferrovelhos da cidade, comprando cilindro velho pra botar em carro de cliente, toma muito cuidado, é o alerta que o Danilo Top no Gás faz aqui pra você, ok? Olha só, outras informações só serão possíveis depois do resultado da perícia, Então aqui, ó, depois de ter sido repintado e adulterado, foi instalado no veículo, ou seja, tinha mais detalhes ainda, o cilindro foi adulterado a data, isso aqui é crime, tem que ter responsabilidade nisso, tem que saber quem adulterou, galera, a família tem que correr atrás, é lógico que jamais vai se reparar uma vida, mas ao mesmo tempo tem que se punir os responsáveis, porque enquanto existir picareta desse nível, assusta as pessoas, e gente séria que faz um trabalho bacana, que faz um trabalho sério, graças a Deus, eu posso falar da minha pessoa, posso falar de vários convertidores sérios, que tem empresas há muitos anos que nunca passaram por isso, e não vão passar, porque não enganam ninguém, são pessoas sérias que fazem as coisas dentro das normas, tem gente que fala, ó, Danilo, eu não vou colocar gás mais, porque isso é uma bomba, não, não é, meu amigo, não é, meu amigo, e GNV é muito seguro e traz muita economia pras famílias, mas eu sempre digo, não vá por preço, porque existe muita Arapuca aí no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, que você tem que tomar cuidado. E aí, galera, fica agora, os nossos sinceros apontamentos aqui para você que está nos assistindo, saber que, nesse caso, houve adulteração de cilindro, e houve também a situação de troca de cilindro aí do que foi inspecionado o ano passado. Então, toda vez que você ouvir falar de uma explosão de GNV, você pode ter certeza que houve adulteração de cilindro, que houve cilindro que pegou fogo, que houve cilindro cortado, e aí você tem que tomar cuidado aonde você leva o seu carro. Procure bons profissionais, e se você tem dúvida em algum lugar, pode me ligar, que se eu conhecer, eu vou indicar, porque eu só indico também pessoas sérias, comprometidas, que tenham ética, que não sejam pessoas que estão nesse mercado apenas por iludir as pessoas. Ok, galera? Então, aqui, eu vou deixar depois esse aqui lá no nosso Instagram, ou no nosso Facebook, se vocês quiserem, depois vocês vão dar uma lida nisso aqui, que eu acho muito importante. Então, está aqui o relato da FENIV, que é a Federação Nacional de Inspeção Veicular, parabéns aí pela prontidão em trazer as informações que são importantes para as pessoas saberem o porquê que acontecem os acidentes, e está aí o cilindro, para vocês verem a situação do cilindro, o cilindrão enferrujado, infelizmente, galera, tem coisas que tem que tomar cuidado, e uma delas é onde você leva seu carro para colocar a GNV. Fica aí o alerta para você que é meu amigo e minha amiga. Não deixe de colocar por causa de um acidente como esse, porque tem muitas pessoas sérias, e você vai ter economia, e o GNV traz economia, o GNV é sustentável, e estados como o Rio de Janeiro e Paraná, você ainda tem o benefício do IPVA. Então, fica aqui os meus sentimentos, a toda a família aí que perdeu esse ente querido, e a você, meu amigo que me assiste, mais uma informação aí para você, que é muito importante para você ter e saber que existe muita picaretagem no mercado, e você tem que tomar cuidado. Ok? Um abraço grande, fica com Deus, e a gente vai se falando.